Fala Piazada, tudo bem com vocês? Então, vamos falar sobre a dólar. Muita gente que tá entrando nesse mundo de investimentos agora fala Não, compra dólar, compra dólar. Compra dólar é o melhor investimento porque eu comprei dólar em 94 quando tava um por um e agora o dólar tá valendo 5 conto e eu tô milionário. Cara, se você fizer um investimento de 1% ao mês durante os últimos há 20 anos, com certeza seu dinheiro vai ter triplicado, quadruplicado quintuplicado de vezes. Então, dolarizar o seu patrimônio você não investe em dólar, você transforma o seu dinheiro em dólar você vai depender, por exemplo, da economia daquele país da taxa de juros que aquele país tá, da inflação que aquele país tá os Estados Unidos mesmo tá com uma inflação maior que 5%. É um recorde pros caras, os caras tão abismados. Também, primeiro dinheiro que nem louco aí durante a pandemia e agora tão assustado que tão com inflação. Mas você depender... Primeiro que pra transformar o seu dinheiro em dólar você vai pagar um spread aí, uma taxinha da conversão mais um IOF aí, você já vai deixar seus 3, 4% aí no caminho então, quando o dólar subir e você quiser vender os seus dólares você vai pagar mais uma taxinha de conversão de volta não é porque o dólar tá 5,50, tá 5,60 que alguém vai te pagar 5,50, 5,60 no dólar a menos que você seja um cambista ilegal mas aí você tá cometendo um crime também mas se você for numa casa de câmbio eles não vão te pagar o valor que o dólar tá no dia eles vão te pagar sempre um pouquinho abaixo porque é assim que eles ganham dinheiro, né? Eles compram mais baixo de você e vendem mais alto pra outra pessoa é assim que uma casa de câmbio funciona Então, não recomendo vocês fazerem isso tem outros investimentos de renda fixa se você quer um negócio seguro, se você quer um negócio certo do que dolarizar o teu patrimônio encher o bolso de dólar e colocar tudo dentro de uma latinha e enterrar no seu quintal porque o que você vai fazer com um monte de dinheiro? igual o Pablo Escobar fazia, né? ele pegava barril, enchia de dólar enterrava e diz que tem galera que acha os barril com os dólares tudo carcomido que nem vale mais até hoje mas é basicamente isso eu não dolarizaria meu patrimônio eu não transformaria meus reais em dólar e depender da política econômica de outro país só tem uma super exceção aqui nesse caso que a menos que você esteja planejando ir pros Estados Unidos ou planejando ir pra algum país que usa a moeda corrente como dólar se você quer ir na Disney, visitar o Mickey Mouse e gastar dólares, ir lá na Best Buy ir lá na Apple Store comprar um iPhone aí sim, aí você compra dólar tem o nosso cartão da Wise também que você transforma o seu dinheiro pra outras moedas e aí sim vale a pena se você vai gastar no outro país fora isso é besteira, é perda de tempo essa é a dica pra vocês desse vídeo valeu, tchau, tchau